Salve, salve rapaziada! Dan aqui e Nara com mais vídeo de Sanseia. Pessoal, terça-feira, dia 2 de julho, vamos lá conversar com vocês aí a respeito dos eventos e novidades da semana que a empresa está prometendo pra gente na sua nota de atualização oficial na sua página do Facebook, tá? Pessoal, já fica até o final do vídeo, né? Vamos lá trazer a cobertura completa das novidades pra vocês. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, se puder compartilha, né? E é claro, pessoal, baixem o jogo de vocês aí pela Huawei App Gallery e aproveitem ali as melhores condições, né? Nesse mês de julho, ali a promoção dos 20% de cashback pelas recargas de pontos Huawei, né? Continua até o final do mês, então aproveitem aí e peguem as melhores condições pra vocês dentro do jogo. Pessoal, sem mais delongas, então aqui saiu agora às 10 da manhã oficialmente ali as notas de atualização. Na nossa capa aqui tá os principais destaques pra vocês. Vamos lá ver o que a empresa está prometendo pra gente, né? Aqui pode ver que mais uma vez uma nota bem pequenininha, então apenas ali três linhas de eventos, né? Primeiramente teremos aí o retorno do banner do Afrodite de Armadura Sapuri, tá? Ele fica disponível por uma semana, então do dia 3 até o dia 10 e depois ali o Afrodite de Sapuri não fica disponível na pool de invocações, tá? Vamos ter também aqui, e eu não sei porque o motivo, né? Podia ter sido muita coisa diferente aqui, mas eles vão colocar pra gente aí mais uma vez o evento das Pedrinhas do Lune, né? Porém, dessa vez com as peças do Thanatos, né? Só que o Thanatos, pessoal, a gente já tem disponível ali como escolha, né? Na nossa rotação de poeira divina. Então, não entendo muito aqui por que a empresa não traz de volta as peças do Alune, não traz de volta as peças da exclamação de Atena, as peças da própria Artemis, né? As peças da própria Persephone. Então, tinha tanta escolha aqui diferente pra fazer, colocaram pra gente um evento de um reparo que a gente já tem ali de forma acessível, né? É as peças do reparo na loja de poeira divina. Então, aqui meio que vacilaram, né? De qualquer forma, vai ser bom aí pra quem tiver condições de juntar mais algumas pedrinhas ali no Empório de Troca de Gemas, tá? O evento começa amanhã, quarta-feira, e fica até domingo, um total aí de cinco dias, certo? Vamos ter aqui também a Máquina de Cosmo, né? Ali a Benção de Renascimento. E o principal destaque da Máquina vai ser o novo Cosmo Vermelho, né? Que já tá no nosso códice aqui do jogo há bastante tempo, já faz quase aí dois meses, porém, a empresa meio que esqueceu aqui de colocar esse Cosmo pra gente. Até colocou aquele Cosmo lendário, a Irene, passando na frente desse Cosmo aqui vermelho. Mas é um Cosmo bem interessante aí pra alguns personagens. Já falo com mais detalhe pra vocês aí ao longo do vídeo, tá? A Máquina de Cosmo também começa amanhã e vai até ali o domingo, um evento de cinco dias, tá? E por último aqui, pessoal, de eventos prometidos, né? É claro, tem mais algumas coisinhas. Teremos a continuação no final de semana da segunda semana do PVP Mili com a temática da Sibéria, tá? Então, sábado e domingo, né? O evento volta ali. A gente ganha dois tickets, duas entradas no Correio. A gente pode comprar ali durante o evento mais dois tickets trocando por diamante, né? E lá na outra semana, segunda e terça-feira, depois que o evento se encerra, a gente pode ir lá comprar mais dois bilhetes, mais duas entradas pra usar no outro evento que deve voltar aí daqui a quatro, cinco semanas, tá? Então tá aqui pra vocês uma nota bem curtinha. Mais uma vez, nenhuma informação sobre servidores novos. Aqui, nem fizeram questão de colocar pra gente o gato da fortuna, né? Que vai vir na semana que vem. Então nem deixaram aqui agendado. Tem que tomar cuidado, né? Com isso. E também não falaram nada aí a respeito das pestas da exclamação de Atena na nossa rotação de poeira divina. Tá? Então aqui, passando evento por evento. Então primeiramente, banner do Afro Sapuri. Uma semana e depois não entra na pool. Aqui, infelizmente, um evento do Lune que vai ser muito mal aproveitado, né? Então colocaram aqui novamente, sabe lá Deus o porquê? As peças do Thanatos, né? Então vai ser exatamente aqui esse evento que a gente teve lá no mês de março do ano passado, tá? Teremos aí a Máquina de Cosmo, a nossa bênção de renascimento. No nosso Empório de Gemas vai ter pra trocar as pedras do Lune, pra fazer ali os eventos de reparo e de skin. E vai ter também no Empório as trocas das pedras da Máquina de Cosmo, né? Então por esse motivo, que nós até comentamos ontem no vídeo, a falta que o Gato da Fortuna tá fazendo, né? Pra quem gosta aqui de fazer essas trocas, não vai conseguir fazer quem tiver pouca gema, porque tem que guardar as gemas ali pro Gato da Fortuna, que vai vir só na segunda-feira que vem, no dia 8 de julho, tá? E aqui, pessoal, o principal destaque dessa máquina vai ser esse Cosmo aqui, ó. É o Meteoro de Dano, tá? É o nome aqui do Cosmo. É um Cosmo, pessoal, que dá bastante perfuração de defesa cósmica, ele dá um pouco de defesa cósmica, e no seu conjunto ali, ele vai dar 20 pontos de velocidade, tá? Esse Cosmo, vocês vão ver bastante, né, nas contas mais fortes, é equipado no Defteros, de reparo. O nosso querido aí, é Defteros Danudo, tá? Algumas outras opções também bem legais pra testar esse Cosmo. Então, é o Saga Sapuri, montado com bastante velocidade. A Deusa Eris, montada mais pra velocidade, também pode acabar usando aqui esse Cosmo, tá? Artemis, de contas mais baleias, contas mais rápidas, também pode ser que use aqui esse Cosmo vermelho. A Exclamação de Atenas Sapuri, né, o pessoal que joga com ela super, super rápida, também pode estar usando esse Cosmo, né? E futuramente, quando chegar aqui no Global, no caso só no mês de Agosto, o Aspros de Gêmeos, né, também pode ser que use esse Cosmo lá no futuro, quando chegar aqui no Global, tá? Então, é um Cosmo bem legal, vai chegar na máquina, né, vai ser um Cosmo Pay to Win. Então, quem tiver condições e quiser testar nesses personagens, eu acho que vai ser bem interessante, principalmente aí pela velocidade que ele dá, comparado com os outros Cosmos vermelhos. Nós não temos ainda no jogo um Cosmo vermelho que dá dano, né, dano cósmico, perfuração cósmica, com conjunto de velocidade, né? Então, aqui vai ser o primeiro Cosmo e pode ter certeza, as contas mais fortes aí vão correr atrás desse Cosmo para colocar nos seus personagens, tá? Vamos ter também aqui, senhores, a continuação, né, segunda semana, do PVP Mili com a temática da Sibéria, tá? E aqui as duas novidades que não foram noticiadas para a gente, né, nas notas de atualização. Primeira delas, a gente deve ter amanhã aqui o evento do registro do santuário, tá? Então, o evento ali, que ele é Pay to Win, para você pegar o livro azul, né, tem que comprar três pacotes, mas dá para fazer grande parte aqui das missões de modo Free to Play. Tem ali algumas atividades diárias, né, e você consegue ali embaixo, no retroativo do evento, chegar até aquela recompensa ali de 15 estrelinhas e consegue pegar ali alguns tickets visual, ali algumas pedrinhas da vontade estelar, consegue pegar alguns diamantes também, e ali no finalzinho, pega a gema avançada, e também ali um baú de armadura de reparo, tá? E ali a segunda novidade que não foi noticiada, né, nós devemos ter amanhã a chegada do Toma, né, o nosso anjo adormecido do Next Dimension, para a gente testar nos duelos sagrados, né? Então o banner dele ali está previsto para quarta-feira que vem, dia 10 de julho, tá? Então é bem provável aí que amanhã chegue como elemento surpresa aqui da manutenção o Toma disponível nos duelos sagrados para a gente testar, né? Então está aí para vocês a cobertura completa dos eventos, novidades noticiados pela empresa, ali algumas coisinhas que eles esqueceram, né? E aqui comparando com aquele documento que foi vazado, né, com todos os eventos programados para o mês de julho, por enquanto aqui, pessoal, está batendo as informações, a gente não sabia com 100% de convicção de que se fosse um documento ali verídico, né, podia ser fake, enfim, podia ser montagem, mas aparentemente aqui, já batendo, né, fazendo comparativo das notas de atualização com aqui o documento, né, as informações que foram vazadas, parece que está tudo redondinho, né? Então essa semana bateu certinho ali as informações, banner do Afro Sapuri, novo Cosmo Vermelho, máquina de Cosmo, pedrinhas do Lune com evento do Tanatos, né, registro do Santuário, o Mili da Sibéria, o Toma nos Sagrados agora, amanhã, e talvez já fique agendado para segunda-feira que vem, além do Gato da Fortuna, pode ser que chegue também ali o reparo da Pandora Marechal nos duelos sagrados para a gente testar ali, já que o reparo dela chega para a gente na manutenção do dia 17 de julho, tá? Pessoal, está aí para vocês a cobertura completa, né, amanhã a gente volta aqui e traz para vocês a cobertura completa da atualização, ver se está tudo certo, né, ver se chegou alguma coisa como surpresa, e a gente vai testar a partir de amanhã o Toma nos duelos sagrados e já começar a trazer para vocês aí alguns materiais preparando vocês para o banner dele, que vai ser no dia 10, será que ele vale a pena? Será que ele não vale a pena? Será que o custo-benefício dele é interessante? Não é interessante? Então calma, fica tranquilo, trago para vocês ainda essa semana aqui no canal do YouTube, né, os nossos testes práticos aí nos duelos sagrados aqui do Global, do Toma, o nosso anjo adormecido, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha, né, ó, baixa o jogo de vocês aí pela Huawei, um abraço, tamo junto e fui! Tchau, 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 tchau.